Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara Eu sou o Victor Lelis E começando aqui mais uma Bela Fera pra vocês Solta a vinheta e bora pro vídeo Você copiou nada, velho Você gosta de copiar a vinheta dos outros? Eu não copiei a vinheta, eu copiei só o borrão Então, você gosta de copiar o borrão dos outros? Tá Eu vou copiar aqui Não, eu vou iniciar o vídeo pra gente Fala Felas, vídeo novo se iniciando, Togu na área Togu, tem like Fala Felas, vídeo novo se iniciando Tem Bárbara na área, tem like Já chega deixando o like E é isso, fideliza no like É isso aí, fideliza no like Se você não deu like, já deixa o seu like aí Interrompemos nossa programação Para uma entrega especial Acabou de chegar um negócio ali no correio Eu não tava esperando isso A Bárbara tá gravando aqui E na verdade, você que vai ter que fazer a reação, velho Por quê? Tipo assim, tinha chegado e chegou na casa Eu não tava em casa e entregaram no vizinho Eu peguei no vizinho e achei que ia ser alguma coisa da Meet, da Grupo Nem sabia o que que era, eu te falei Eu nem sei o que que é, eu não pedi nada Só que, velho Olha Olha ali na sala o que que chegou, velho Vai lá pra você ver Vem cá, fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho Tá fechando? Vem andando Vem andando Vem andando Olha o que que chegou, velho Olha o que que chegou Pode abrir A plaquinha Então Eu pensei que ia demorar quatro meses, velho Chegou Isso aqui é a plaquinha de cem mil seguidores, galera Do canal Abelio Fera, velho Eu lembro que quando eu pedi as minhas placas Tipo assim, demorou quatro meses, cinco meses pra chegar aqui Vinha dos Estados Unidos Eu tô achando que agora vem direto do Brasil Entendeu? Hein, eu tô achando que vem direto do Brasil agora, Barbie Então tem uma semana, velho A não ser que seja trollagem, alguém trolando a gente, né Ah, não, a caixa tá muito real Sim, tá igualzinho Eu até peguei no vizinho e falei Ué, o que que é isso, gente? E a placa é nova, né? Vamos abrir lá em cima? Vem cá Porque lá em cima já tem a coleção Vem, bá Vem, 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 vem 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 Aqui, ó Vou até mostrar pra vocês como que tá aqui Porque a gente já tava até planejando a organização e tal do escritório Olha aqui No escritório tem aqui medalha do campeonato Troféu do campeonato A Bárbara tá colocando no quadro pra mim o campeonato que eu acabei de ganhar agora E olha aqui E aqui tem a placa de um milhão do YouTube A placa nova A minha primeira placa de cem mil E agora mais uma placa de cem mil E o bom é que, na verdade Essa placa aqui que chegou a nova É nova, é o modelo novo É diferente daquela que eu tenho Deixa eu ver O que? Bonita? Ah, você nem viu Abre aí Vai, eu tô aqui gravando Olha, véi Tira isso aqui, tira esse papel Ela quer ler o papel E tudo em inglês Quer não? Você tem feito algo que tem muito poucos criadores de YouTube Tá bom, véi Tá bom o inglês, véi Você tem um estonete E no quê? Sei lá Antony 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 Que palavra é essa? Não sei Estonete Você acabou de bater Estonete Estonete Eu acho que foi lá Estonete 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 Que importa que chegou a placa, véi Cadê? Tira ela aqui, ó Isso aí Tira ela aí pra gente ver Ela é bonitona, hein, véi Ela é fininha Ela é de pequeno lado Ela é fininha, né Tem que tirar uma foto, véi Olha aqui, tá pra mim Olha, ela já tem um negócio pra se pendurar Véi Eu e a Bárbara vamos tirar uma foto aqui agora Essa foto vai pro seu Instagram, Bárbara Pode ser? Pode ser Vai pro seu Instagram Entra no Instagram da Bárbara Como é que é? Bacmartins Arroba Bacmartins Curte a foto lá Que isso Isso aqui é as que pode ganhar, né Ali A de 100 mil A de 1 milhão Que tá ali E a de diamante Que provavelmente nunca virá Mas é de 10 mil 10 milhões, véi 10 milhões? É muita gente Mas você vai conseguir Não, não vou, não 10 milhões Eu acredito Nem existe 10 milhões de marombeiros no Brasil Mas não são mais um trigo de você? Claro que é A maioria Ficou bonito o cenário aqui, véi Olha, olha Vamos organizar aqui já, então Voltamos com nossa programação normal Gente, vou começar aqui o vídeo De falar pra vocês Do projeto 45 dias no foco Se você não acompanha o Instagram Então você ainda não sabe do desafio O que as pessoas sempre te pedem lá no seu canal? Muitas coisas Uma delas Especificamente Uma delas é fazer vídeo mais pras mulheres Mais focado pras mulheres Na verdade já tava fazendo um tempo já com a Bárbara O projeto com ela começou Foi em... Foi em outubro Foi em outubro Em novembro Ela ficou muito bem Ela postou a evolução dela lá no Instagram Essa ideia deixa passando aí A evolução A evolução foi sensacional Mas foi pros Estados Unidos Perdeu o shape todo E ferrou o esquema Ganhou muitos quilos A gente já falou no vídeo lá do Vitor também Isso é foda Porque a gente ficou nos Estados Unidos 15 dias Duas semanas Que a gente ficou nos Estados Unidos Em duas semanas Ela ferrou o shape Ela não Eu também Mas o meu tava mais de boa Porque eu tinha competido Então tipo Dá muito menos impacto do que no caso dela Ela ferrou o shape em duas semanas E agora tá ralando Ó Vai ter que ralar meses Pra voltar o que ferrou em duas semanas Mas não arrependo nem foco Não, não tô falando de arrepender É só com o que é ingrato, né? A academia de ela é ingrata Você fica tipo uma semana sem fazer E já se ferrou É, começou a bobagem Então projeta agora pra voltar A perder aquelas gulududinhas Que ganham a massa Pra ficar com o shape bom Pra ganhar uma massa muscular boa Que eu tô precisando Principalmente, né? No glúteo É, glúteo tá triste ainda A perna tá boa pra caramba A perna da Bárbara tá muito, muito boa Posterior marcando Quadríceps mais ou menos Só que ainda tá bom Posterior dela é muito bom Posterior e panturrilha Só que ela não tem glúteo É Tipo assim Tô falando como coach, tá? Não tô falando como namorada Eu amo a boazinha Ela é muito legal Como namorada ele faz Eu amo a Bárbara Mas como coach O glúteo tá faltando Ainda mais que ela tá querendo competir, cara Em 2021 É, em 2021 Mas tem que construir glúteo Porque na categoria biquíni, né? Que ela quer competir Aqui encaixa, na verdade Não precisa de ter bunda gigante Você não precisa de bunda de paniquete Mas tem que ter um glúteo arredondado Ele tem que ter alguma coisa Entendeu? Então tem que construir Que perna dela já tá ideal Já tá no padrão E esse projeto, né? O 45 dias no foco Vai ser justamente pra isso Principalmente pras meninas, né? Que sempre pegam lá no canal do Vitor Lá no meu Instagram também Que é um projeto voltado pras mulheres Pras meninas Porque sempre Quando o Vitor Prova um projeto É mais voltado, né? Pros homens Ao frango Alguma coisa assim É, até porque é meu público principal, né? Tem o que O foco mesmo do canal Sempre foi esse Né? Mas agora eu tô querendo Tô dando novos rumos aí também Então esse É voltado pra você Que sempre pede Aí Não, mas esse vídeo não é só pra mulher, não Esse vídeo é pra qualquer pessoa Sim, mas principalmente Senão os homens vão sair do vídeo Não, mas principalmente pras mulheres Porque como tá acompanhando O meu processo Vai ter mais mulheres acompanhando Do que um processo Se fosse você Ou os frangos Fazendo E que muitas meninas Me chamam lá no direct Falando que isso inspira em mim Na minha evolução Nos meus treinos Então é isso que Esse projeto é Pra incentivar vocês mesmo A começar Porque muitas pessoas falam assim Ah, deixa pra amanhã Deixa pra depois Olha, velho Você tá me copiando de novo, velho Você já copiou meu bordão Agora você tá copiando Meu telefone, meu grupo do Telegram, velho Tô copiando Mandei lá no meu grupo do Telegram Essa frase hoje Inclusive entra lá no meu grupo do Telegram Que é muito legal Não entra não Não vou deixar de casa não Gente, o que vai ser esse desafio 45 dias no foco? Então o desafio vai ser A hashtag 45 dias no foco Que eu vou estar postando lá no meu Instagram A minha dieta Meu treino Minha rotina de suplementação Meus aeróbicos E o que mais? E tudo E tudo voltado A dieta E agitação Tudo pra melhorar o shape É pra você que tá aí assistindo esse vídeo Comenta aí Colocar esse hashtag Pra que todo mundo fique focado junto Sabe? Um inspirando o outro Um motivando o outro É Coloca a hashtag Marca a gente no Instagram Eu, o Victor Que aí a gente vai poder acompanhar vocês Que lá no Instagram Tem um Esse quadrinho aqui Eu vou deixar passando pra vocês Que sempre que tem uma marcação A gente vê Então fica muito fácil pra acompanhar Principalmente quem marcar a gente E quem tá usando a hashtag Então no final do projeto Quem ganhar o desafio Hashtag 45 dias no foco Vai ganhar um kit de suplementos Que a gente vai montar Muito bacana Muito completo Então participa Bom gente Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E que vocês estejam animadas Pra participar do projeto Que eu tô animada Eu tô postando lá todos os dias No Instagram E vai ter mais vídeo também de treino Que vocês gostaram muito do vídeo Que saiu aqui no canal No vídeo do canal do Victor Eu saí essa semana também No canal do Victor Que eu fiz um treino de glúte Com os frangos Então vai tá muito legal Ah, deixa o like Se você não deixa o like Compartilha com os amiguinhos 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 Quem vai ter amiguinhos Eu quando vejo um vídeo legal Eu compartilho com meus amiguinhos Amigos Não são os amiguinhos Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo